E um dos projetos que deve ser encaminhado este ano para a Assembleia é o proposto pelo governador. Ratinho Júnior quer acabar com a aposentadoria dos ex-governadores. Um dos primeiros assuntos a serem discutidos na Assembleia em 2019 é o fim da aposentadoria para ex-governadores. A proposta de emenda à Constituição foi encaminhada à casa pelo governador Ratinho Júnior, que participou da cerimônia de posse dos deputados. É um exemplo que nós vamos dar para o Brasil e a partir de agora nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa para que os nossos deputados possam aprovar este projeto e acabar com mais essa injustiça que fazia com o dinheiro público no suor dos paranaenses. Nove ex-governadores e três viúvas de ex-mandatários recebem aposentadoria. O valor mensal bruto para cada um é de 30 mil e 400 reais. Ou seja, se aprovada, a PEC vai trazer uma economia de 4 milhões de reais ao ano aos cofres do Estado. O líder do governo confia na aprovação. O país foi muito claro. As urnas disseram que ninguém mais aguenta certos privilégios. E o governador e eu e grande parte dos deputados consideramos isso um privilégio. Portanto, o governador já enviou a casa. Eu diria para você que eu tenho certeza absoluta da aprovação deste projeto. 11 pessoas recebendo 30 mil reais por mês é dinheiro que não acaba mais. É uma economia importante que poderá ser usada em outras pastas, outras secretarias do Estado.